E muito emocionado, o Manuel Filho gravou um vídeo falando sobre o pai e também para agradecer o apoio recebido pela família. É, eu... infelizmente, eu perdi o cara que me ensinou tudo na vida. O cara que foi um exemplo para mim, tudo que eu sei, todas as coisas boas, todos os ensinamentos, foi ele. Meu pai foi um grande cara, um herói, que sempre ajudou todo mundo, quem conhece sabe. E aqui onde eu estou, era o lugar que ele mais gostava de viver, que foi o clube que ele construiu. Ele estava morando e falou, filho, é aqui que eu quero morrer. Eu perdi. É muito difícil, muito a dor. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado pela consideração.